Texto, meu desejo, Pedro Rocha Sanfoneiro Num dia ensolarado, Pedro Rocha está numa fazenda, encostado numa cerca, segurando um chapéu Sobre um gramado, ele é visto de baixo pra cima Ele usa uma bota, calça jeans e camisa xadrez Agora ele está usando o chapéu Sério, ele coloca a mão sobre o chapéu branco Foco na sanfona sobre o gramado e em Pedro Tucano Isso é Pedro Rocha falando de amor Olhando pra câmera, ele atravessa uma porteira com a sanfona Ei amor, eu sinto falta de te ouvir falar Essa saudade ainda vai me matar Porque eu amo você, eu preciso te ver Eu sinto falta do seu jeito de me olhar Não consigo viver com outra pessoa Meu sonho é viver com você, então vem cá me amar Em sépia, Pedro está ao lado de uma mulher de xadrez e chapéu Eles riem Pedro com a sanfona, cantando E ao fundo, uma lembrança do casal se olhando Eu quero o seu beijo, vencer o meu desejo Vamos ficar pra sempre junto, amor Ela é vista de longe, se aproximando, usando bota, saia, chapéu e colete Vem comigo, por favor Eu quero o seu beijo, vencer o meu desejo Vamos ficar pra sempre junto, amor A imagem dela andando pela propriedade se alterna com a dele com a sanfona ou em frente à animada Essa é pra tocar em todos os paredões E vamos de forró Lembrança do casal conversando e sorrindo Ela é vista de perto, se aproximando Ele tira o chapéu e sorri Andando no cremado, ele arregaça as mangas do chapéu Quando toca, faz um coração com uma das mãos Eles se encontram e se abraçam Ela tira o chapéu dele e rindo, sai correndo Ele vai atrás Ele alcança, pega o chapéu e eles andam juntos de mãos dadas Ele abre uma porteira e eles chegam a uma casa Vamos ficar pra sempre junto, amor Eles conversam sentados ao lado de um forno a lenha Cobertos pelo chapéu dele, eles se beijam Focam na lenha queimando Sentados à mesa, eles se olham de mãos dadas Tela preta Logos da Gravomix, Pedro Rocha Em lei, Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal Tchau! 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 Tchau!